Você imaginava que 20 anos depois, vocês ainda serem os últimos campeões do mundo? Realmente não, eu não esperava. Eu acho que a gente teve aí 2006 próximo, com um elenco muito bom, mas com uma organização péssima. 2010, eu acho que aqueles 30 minutos lá, no jogo da Holanda, foi praticamente um time também que não era tão de qualidade como o de 2006, mas a estratégia que o Dunga fez, de fechar o time, de bloquear um pouco a imprensa, a mídia toda, a estratégia foi muito boa. Mas eu não imaginava que o Brasil ia ficar tanto tempo sem vencer uma Copa do Mundo. Pois é, já faz um tempo, 20 anos. Na Copa do ano que vem vai fazer 20, né? 20 anos. E ano que vem, você acredita na gente? Cara, eu acredito. O Brasil sempre chega favorito nas Copas. Oitavas, quartas e finais. Aí a questão é definição de estratégia de jogo. Estratégia de local onde vai ficar, que nem em 2018, a estratégia foi ruim, na minha maneira de ver. Ficou em Sochi, e Sochi é um balneário que morreu. E os jogos do Brasil na primeira fase foram todos, tipo assim, Fortaleza, Bahia. Eram três, quatro horas de voo. E você não vai para uma guerra dando um balneário, né? Você vai para a guerra, num campo de refugiados, ou numa estratégia bem legal para poder realmente focar naquilo que é determinante, que era o futebol. Então tem muita influência isso mesmo, você acha? Tem, tem. Muita influência. Não é pouco não, é muita influência. Eu, em 2006, fui convocado, fui cortado há 15 dias da estreia da Copa, com uma lesão no milísculo. E a preparação em Weggs, que foi na Suíça, para a Copa da Alemanha, foi muito ruim. A CBF vendeu os direitos para a Globo e parecia um reality show. Tinha 10 mil pessoas assistindo treino a cada treino, seja físico, tático, ou armação tática para poder ganhar um jogo inicial. Então, hoje em dia, interfere muito. Mas se a gente interfere o quê? A questão do foco do jogador? Concentração, foco, saber o que quer, unidade, não jogar individualmente, jogar no coletivo, deixar de fazer gol para o outro fazer, porque está no melhor momento. Tem vários setores, fatores fundamentais para uma conquista de uma Copa do Mundo, ou de um campeonato paulista, ou de uma Copa Libertadores. Então, se tu quiser ser um campeão do mundo de verdade, tu tem que ter uma postura mais austera, com todas as coisas que envolvem aquele time que está ali. Pelo que tu está falando aí, você está num lugar certo, com a privacidade correta, com tudo, manter ali uma blindagem interessante, o que condiga com a competição, para que você tenha um desenvolvimento melhor do time. É isso que tu está dizendo? Só o talento não vence uma Copa do Mundo. Isso aí a gente comprovou. Copa de 98, Copa de 2006, 2010. 2014, não se fala que a gente não tinha um elenco bom, mas só o talento não se ganha uma Copa do Mundo e não se ganha uma competição dentro do futebol. Hoje está muito igual os clubes, as seleções. Se você não tiver um algo mais de organização, de renúncia, de falar, são 52 dias, 50 dias assim, de preparação para a Copa, pré-temporada, imersão lá dentro mesmo, você não consegue vencer. Hoje em dia é assim. E todos os clubes que eu passei dentro do Brasil, fora do Brasil e em seleção, eu tive que ter essa postura e os times campeões que eu participei teve que ter essa postura, senão não conseguia. E em 2002, como é que foi nesse aspecto? Para mim foi sensacional. Tem algumas histórias que o Vampeta conta, não sei se é verdade, a memória dele é muito boa. Mas... Você não lembra essa história? Eu não lembro, cara. Eu estava tão concentrado naquilo que eu tinha que fazer, porque a minha função dentro do sistema tático que o Felipão desenvolveu dentro do clube, da seleção, não é nem soberba, prepotência nenhuma. Só eu conseguia fazer, porque eu jogava de volante e zagueiro, e eu tinha que interpretar a hora de ser zagueiro e a hora de ser volante, a hora de sair e a hora de defender. Então, quando a gente foi para a Copa do Mundo e a gente fez, antes da pré-temporada na Malásia, para se adaptar ao clima, ao fuso horário, porque a umidade no Japão e na Coreia na época do verão, junho e julho, era muito alta. Então, a gente fez praticamente 15, 20 dias na Malásia, fuso horário e tudo, e a gente conseguiu fazer uma adaptação que não tinha, na época também, 20 anos atrás, 19 anos atrás, não tinha, primeiro não tinha celular. Rede social, essas coisas, né? Rede social não existia, eu acho que tinha o Iorkut. Nem o Iorkut tinha em 2002. O Iorkut não tinha. Entendeu? Então, cara, eu lembro no jogo de estreia nosso em U-San contra a Turquia, cara, tinha três, quatro jornalistas cobrindo, o cara da pessoa, a Fátima Bernardes da Globo, um ou outro de um jornal mais com grana para poder mandar o cara para lá, era nós e os coreanos de lá que davam assistência para a gente, não tinha uma cobertura. Então, não tinha como você não ficar focado também. Entendeu? Então... Não tinha encheção de saco, essa que é a real. Não tinha encheção de saco. Um ou outro cara que furava a reportagem para tentar deixar um pouco irritado o Filipão, mas não conseguia, porque a gente estava tão unido. Por isso que o pessoal falou na época, a família escolar e a seleção e tal. Por quê? Porque eu vi pouca coisa, pouca intriga, pouco mimimi, pouco diz que me disse. O jogador ficou, raramente ficou irritado por não ter jogado, torcendo para o outro não fazer gol, ou jogar mal, ou machucar, coisa que acontece no meio do futebol para poder ele entrar. Então, essa seleção, realmente, essa foi a diferença, porque a gente chegou também desacreditado na Copa, né? A gente chegou desacreditado. Eu lembro que, em 2001, eu fui para a Copa das Confederações, no Japão, dos 23 jogadores convocados, só quatro foram para a Copa do Mundo de 2002. Então, a gente foi desacreditado. O Filipão comprou a briga de não levar o Romário na época, né? Tinha até o Fernando Henrique, que era o presidente da época, chamava a atenção de convocar o Romário. Ele levou o Luizão, mas é aquilo. Eu acho que montou uma estratégia de guerra, porque ir para a seleção na Copa do Mundo é uma guerra, ou ganhar ou ganhar, não tem meio termo. E quando a gente vê hoje que não é mais a mesma coisa, a gente fala assim, dificilmente a gente vai conseguir, mas eu torço para a seleção ser campeão do mundo.